Dicas e conselhos para os estudantes no geral, para quem vai fazer a prova nesse domingo ou para quem vai fazer ENEM ano que vem, dá a sua dica aí para a gente encerrar, dá o seu conselho aí para o pessoal que está pensando no ENEM, ou no vestibular de faculdade mesmo. Pois é, a dica é calma, paciência, nesse segundo dia você tem que observar o comando primeiro do que o texto, fazer as questões facas primeiro, se for difícil por essa questão, terminar a prova com as facas para depois voltar e muita paciência, porque a próxima é só no ano seguinte, então nesse segundo dia você tem que ter muita calma, tranquilidade e observar primeiro o comando, você vai ter texto, comando e índice, ou seja, primeiro o comando para depois buscar as respostas corretas. Tchau, tchau.